Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Eu quero ouvir! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, na véspera de feriado! Chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, você já sabe! A partir de agora, Jaquitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha! O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na medida do possível, né? É! Na pegada do BG, com a assinatura da Pioneira TV Leste! Que maravilha fazer parte desse time! Sobe o som! Ó, vem, 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 ó! Pode vir! Balanço Geral, com Nicomedes Felício! Aí, encontrei com o Júnior Massulo hoje no corredor, ele falou que é isso mesmo! E que é gravar mais coisas lá, o Gabigol! Põe ele pra falar de novo aí! Tem outro negócio que ele falou aí também! Põe, 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 ó! Balanço Geral, apresentação Nicomedes Felício! É isso aí! É, é, é! Põe o Edinho também, tô com saudade da vozinha dele! Este é Nicomedes Felício! Com vocês, Nicomedes Felício! Aí sim, hein! Eu aqui, você aí, parceria que deu certo! Não me abandone, vem comigo! Quinta-feira, 6 de abril de 2023, e o BG já está no ar com imagens ao vivasso! Nas lentes dele, o fera Rodney Ferreira, mostrando a avenida Fernando de Noronha! E o Rodney mandou tudo anotadinho pra mim lá na maninha! É, Fernando de Noronha! Ah, no Horto! No Horto, hein! Ipatinga! Alô, Rodney! Alô, Horto! Alô, Ipatinga! Alô, Vale do Aço! Aí ele fazendo o giro lá, ó! Aí ele já vai buscar lá na 381! É, é o trecho urbano da 381, que corta aí o Vale do Aço, né? Rodovia que, em breve, passará com duplicação aí! Eu sonho com isso! Obrigado, Rodney! Obrigado, Ipatinga! Obrigado, Vale do Aço! 33 graus de temperatura! Umidade relativa do ar varia entre 61% e 100%! Com a imagem de Rodney Ferreira, a gente pula pra cá! Pra imagem instalada aqui no prédio da emissora, tem uma câmera bruta aqui, ó! Mostrando em perspectiva! Vila Breta! Jairão, meu filho! O que aconteceu com esse céu aí, Jairão? Você que me explica direitinho os negócios! Olha! É, nublado! Ah, eu disse o Jairão que o mês de abril, o tempo todo! Outono é assim, né, Jairão? Jairão entende tudo do negócio de outono! Não sei esse negócio, não! Eu sei quando tá chovendo e quando tem sol, ó! É, engenheiro, engenheiro, estudo, estudo pra saber! Na hora que vai colocar a massa, se pode ou não pode! É outono! Aí o Jairão falou que o outono é sempre igual! Ele falou que as folhas caem no final! É, eu vi isso na música também! Aí sim, 34 graus de temperatura! A umidade relativa do ar varia entre 47% e 99%! Vem comigo que tem informação no ar, ó! E como sempre, o balai tá cheio!